Fala pessoal, como eu sempre digo, o crime nunca compensa, seja de qual for a forma. Vir para os Estados Unidos pela fronteira americana, tentar burlar as leis migratórias, é sim uma forma de crime. Porque a gente sabe que a maioria desses pedidos, principalmente pedidos de asilo, que não tem fundamento, não é legal. Antes de qualquer coisa, quero deixar bem claro que eu não sou advogado, não estou dando nenhuma informação legal, apenas repassando aquilo que está nas páginas da internet. Qualquer informação legal deve-se buscar um advogado, essas pessoas são capacitadas e têm a autorização legal para poder dar qualquer tipo de conselho legal. Vir para os Estados Unidos de forma pela fronteira, pelo caicai, na maioria das vezes não qualifica para um asilo político e utilizam de maneiras que não é legal para poder entrar dentro do país. E aí muitas das vezes acabam caindo na mão de pessoas que são criminosas, não só os traficantes na fronteira do México que sequestram, estupram, exigem dinheiro e às vezes até algumas fatalidades acontecem também na mão de brasileiros que também cometem esse tipo de crime. No Brasil, por exemplo, a Polícia Federal já está fazendo uma investigação absurda para poder prender o máximo de pessoas que representam essa rede de criminosos que enviam pessoas para fora do país, que isso é considerado um tráfico de humanos. Mas vamos lá, coiotes brasileiros ameaçam a imigrante que atravessou a fronteira e não pagou pelo serviço. Olha só, o pessoal já vem legal daqui ainda dar o calote nos criminosos. Um traficante de pessoas conhecido popularmente como coiote está ameaçando dois brasileiros que conseguiram fazer a travessia ilegalmente pela fronteira do México e dos Estados Unidos, mas não pagaram o valor combinado. Em conversas enviadas por meio de áudio de WhatsApp, o coiote brasileiro afirma que vai até o inferno atrás desse dinheiro. Olha para isso, hein, pessoal? O serviço foi feito e foi bem feito. O serviço foi feito e bem feito. E eu preciso do dinheiro. A promissória está aqui e eu quero o dinheiro. Eu não quero nem saber se é o Pedro, se é o José, se é o Paulo que vai pagar. Eu quero saber que eu quero o dinheiro. Está vencido já tem três meses e tem que pagar. Eu tenho compromisso aqui e preciso do dinheiro. Aí eu soubesse que era todo enrolado e todo cheio de história e lenga-lenga para cá e lenga-lenga para lá. Não tinha nem mexido nem com um nem com o outro. Vocês resolvem entre vocês aí. O trato de vocês é trato para lá. O meu está aí. Mandei a foto aí e eu preciso do pagamento em dinheiro. A conta está aqui, ó. Já tirei uma foto aqui da conta de vocês. Mandei para vocês aí. O trato era para pagar 18 mil dólares se fosse à vista e 20 para dar 10 à vista e 10 parcelados. Certo? Dia 10 do 5 foi 10 do 6, foi 10 do 7, foi 10 do 8 e 10 do 9. Certo? O único dinheiro que foi passado foi mil dólares que passou para o Matheus, que foi um dinheiro que veio para o... Que era do Quênio. E aí passou mil dólares para o Matheus lá. Então tem nove mil dólares aí. Tem vários meses vencidos e eu preciso do dinheiro. A partir de hoje, a partir de hoje, que foi o combinado que eu fiz com a Cristina, que ela pediu para começar a pagar hoje. E hoje está mudando de novo que o dinheiro vai para o Fernando. Se a conta é para mim, se deve para mim, por que tem que pagar para o Fernando? Então se tivesse que pagar para o Fernando, então por que o Fernando não pagou esses dois, três meses que está atrasado? Então vocês têm que resolver entre vocês aí, porque a conta está aqui, a promissória está aqui. E a partir de hoje eu estou pagando 10% de juros na mão do Agiota. Eu tenho que correr no Agiota para pedir dinheiro emprestado, para pagar a conta que está aqui, toda aqui no México. Devo nas agências, meu cartão de crédito está estourado, que eu não consigo pagar a agência. E aqui no México eu estou devendo para o pessoal, que até sendo ameaçado de morte, eu estou sendo ameaçado de morte. Então esse tipo de coisa não funciona assim. As pessoas que chegam aí dentro, igual todo mundo leva, todo mês está pagando. Tem gente que chegou aí dentro dos Estados Unidos, depois de vocês, um mês depois já pagou três parcelas. Então vocês têm um rolo entre vocês aí, resolva, o meu dinheiro eu quero. Ou do Pedro, do Paulo, do José, o meu dinheiro eu quero. Nem se precisar de ir no inferno buscar ele, eu vou buscar ele. É uma verdadeira negócio, né? A gente pode observar que é um verdadeiro esquema criminoso de pessoas que pagam, eles estão pagando para entrar nos Estados Unidos. Isso não caracteriza de um pedido de asilo. Pessoal, isso está longe de ser asilo. Até porque se o brasileiro tivesse esse problema de asilo, ele poderia pedir asilo num país vizinho. Então é um grande negócio, é uma grande armação criminosa, uma cadeia, uma corrente criminosa. E vai ser ruim para todo mundo, para essas pessoas, esses coiotes que certamente já estão sendo investigados. E para essas pessoas que estão pagando, que não conseguirão ficar no país, né? Serão muitos deportados, como eu já mostrei. E outros ficarão como foragidos, né? Ilegais foragidos no país, se não comparecerem aos juízes. Ou serão deportados. Então é isso que eu falo para vocês. Pensem duas vezes antes de cometer um crime desse. Porque isso é um crime. Tentar entrar no outro país, utilizando ainda de mecanismos ilegais. Pagando criminosos. E muitas das vezes, pelo que aparenta aí nessa notícia, o coiote brasileiro não está disposto a brincar. Podendo até acontecer uma fatalidade, infelizmente, se essas pessoas abusarem. E a gente sabe que essas pessoas, elas não brincam. Pensem duas vezes. Um abraço.